Olá Kiki! Bom dia, boa noite, boa noite! Bom dia no canal! Tô firing! Meu nome é Anderson Silva e do Ipadorac! Que vocês tenteem assistir nesse vídeo! Bem-vindo ao portal do Zayna! Tenta! Ai, gente! Olha lá, gente, ó! O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse mesmo muro aqui e vamos repetir também em outros quadros. Fazendo a mesma coisa aqui. Antes disso, pegar um conta-gotas. Isso. Depois desse conta-gotas, vamos aqui no próximo quadro. Terceiro quadro. usando mesmo aqui as ferramentas mão livre tem uns que falam aqui que essa menina aqui parece que é do desenho da turma da Mônica as vezes parece mesmo porque o olho é parecido tal, o que eu digo para o dead? era para botar ferramenta mão livre aqui eu estava pujando mais para o cartão e ficou meio proporcional mesmo porque o turma da Mônica é um cartão brasileiro ainda porque é um desenho brasileiro que foi feito por Maurício de Souza Maurício de Souza quando foi desenhar ele lembrou das filhas que ele tem dos filhos dele aí ele teve a ideia de basear o nome dos filhos para botar na história em quadrinhos a vida deles só que no desenho eles não são irmãos só que na realidade eles são só que aí os cebolinha, cascão, são apelidos mas a inspiração da personagem principal foi Mônica ou foi a filha para criar a Mônica pegou um pouco da aparência que a ideia era fazer uma história infantil mesmo voltado para as crianças e deu certo foi sucesso até hoje a turma da Mônica e como é que eu poderia pegar uma referência melhor essa aqui é uma boa referência mesmo da turma da Mônica aqui também ó é dedicado também às crianças que lê turma da Mônica que não lê que passa a ler que conheçam a obra de Maurício de Souza tem também do menino maluquinho que é a obra de Ziraldo isso aqui é muito interessante porque quando fui mandar para o expogrupo porque ela lembrou muito a aparência foi da turma da Mônica lembrou até a Mônica a aparência às vezes pode parecer também Magali por aí vai o PewDiePie vou ter que voltar aqui por aqui selecionar bem aqui depois de selecionado pronto gente aqui isso gente que o Braus vão seguir o esboço também bater esse perreão aqui eu tenho que expulsar um e esse aqui agora eu não gosto de perreão mesmo que seja um pouco distante nem da distância de dois metros de três metros dá para escutar e é muito irritante e é por isso que eu gosto que ele fique fora do carro se eu expulso ele com a franela mas não dá não tem não tem jeito fica mais um aí para zumbi no ouvido deixa eu botar o SBP aí quando eu fechar o carro porque eu deixo tudo fechado aí piora piora para mim também piora pode piorar a minha saúde pode até acabar com a imunidade também eu já estou vacinado e tudo mas pode me afetar do mesmo jeito e ainda eu vou olhar ainda no papel que eu vou ter que fazer a vacina só que eu não vou só que eu não vou falar o nome da só posso falar essa vacina contra o Curaca Vídeos para não falar o nome do real aí você sabe sabe que nós estamos no tempo no tempo delicado não vamos dizer assim o tempo delicado o qual todo mundo conhece e todo mundo já estão fazendo a sua parte para se prevenir cuidar botando máscara lavando as mãos também com água e sabão que é importante também eu recomendo que todos façam isso eu não vou tocar naquelas partes mais chatas não porque essas partes mais chatas recorrentes quem não quer quem quer aí deixa para os especialistas aqui eu estou tocando mais em desenho que é o que eu mais entendo aqui pronto isso gente aqui estou malçando aqui essa parte do pixel art vamos pegar a conta gota mesmo dar uma sentidinha aqui depois venho aqui na parte da orelha vamos ver quantos minutos estão 27 minutos vamos ver que dá dá tempo para fazer reajudar outras camadas vamos ver vamos ver Isso, aí vamos nessa parte. Tchau, tchau. 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 aquelas coisas, coisas Lego, isso aí, que eu gosto, se for uma coisa assim mais simplória, sem ser HD, sem ser 3D, eu prefiro o Pixel Art, que ele é o mais indicado para mim, o 3D, para mim, tem que ser um boneco bem definido, ou então, Cartoon, dependendo da situação, mas se vocês quiserem quebrar algumas definições, assim, da aparência, ou alguns low poly, para algum tipo de jogo, assim, 3D, ou então para dois, bidimensional, então, Pixel Art, que eu acho que é o mais indicado mesmo, olha só como está, dando like, você recomenda para outra pessoa, compartilhando também, comentando aí o que você está achando, o que você gostou, o que você não gostou, comente aí o que não gostou, para o que deva melhorar, e ainda mais, gente, se vocês também quiserem também, que eu desenho vocês aí no, aqui mesmo no Pixel Studio, vocês querem aparecer, gente, me sigam no Instagram, está aí na descrição a informação do meu Instagram, que é o mesmo nome do canal, gente, que é o portal dos designs NTA, você pode pesquisar pelo nome também, mas tem a informação aí para você, me achar na pesquisa, lá no Instagram, me siga lá no Instagram, você tem que me seguir, para que eu desenhe vocês aqui mesmo no YouTube, aí você tem que, botar aí no comentário aqui no YouTube, é hashtag me desenho, você pega o print do hashtag me desenho, o print do like da inscrição, com o sininho ativado, e com o histórico assistido, manda lá no meu PV no Instagram, com você me seguindo ainda, e ainda ativando, as notificações lá também no, notificações para você ficar, continuar acompanhando também, minha postagem lá no Instagram também, e ainda mais, você fazendo isso, você manda a sua foto no meu PV, ou a foto que você quer que eu desenhe, não é só você não, se você quiser que eu desenhe, ou você, ou alguém que você ama, alguém que você gosta, ou um amigo querido, ou alguém da sua família, claro, são as pessoas que você ama, que você gosta, você manda lá, lá no PV, lá no PV no Instagram, e também, se você também, tem uma preferência, se você também quiser ler meu blog, que nasceu no meu, uma linda lá no meu blog, lá no blog, você clica lá, e você, tem uma visualização lá, de todas as minhas postagens, de lá que eu tenho, que até o 2019, que eu, porque eu estou, sem PC mesmo, e aí eu quero até o PC, para fazer minhas pesquisas, também para, fazer minhas postagens também, que eu quero até, postar no meu blog também, escrever aí, fazer meus textos, meus textos, minhas matérias sobre, esses episódios, até aqui mesmo, no Android, que eu encontrei, para design, que eu até, estou amando usar, todos, quase todos eles, apesar que eu gosto mais, do software, do open source, que eu tenho mais liberdade, de usar, e eu acho mais completo, tem também, os proprietários, os livros, são mais completos, por ser, assim, livre para o padrão, que tem tudo, completo para o padrão, como, o proprietário tem, tem livre para o padrão, e, você não sofre treta, com a comunidade, com eles, entendeu, e pode sofrer, com os outros, porque aí, eles vão cobrar, de você, de dinheiro, os livres, não, os livres, que não é free, free, é uma coisa, como, eu estou, free aqui, entendeu, proprietário, pode usar free, só que aí, eles vão cobrar, se você for usar, profissionalmente, mas o livre não, se você usar, profissionalmente, também, eles não cobram, eles, eles contam com você, para fazer uma doação, contribuir, para que continue, melhorando o app, o aplicativo, o software, que é a mesma coisa, que é isso, que eles fazem, você fica, assim, o Gimp, o Grita, o Lib Sprite, que faz pixel art, também, tantos esses, aí, que tem para design, não só para design, também, tem aplicativo, para tudo, tem loja de aplicativo, para tudo, viu gente, para não falar demais, que é isso aí, vocês, podem acompanhar, também, algumas coisas, também, Escola do Trucks, que tem um canal, lá, aí, você, aprende mais sobre isso aí, tem outros canais, também, falando sobre, a pessoa, se software livre, aí, você pesquisa mais, porque eu não, tenho um recurso, para falar, muitas coisas, sobre isso aí, que aí, eu tenho que, falar para vocês, porque é bom usar, produtos da pessoa, se software livre, para aqueles, que estão querendo, começar a trabalhar, ter sua própria empresa, isso é muito bom, se você usar o proprietário, isso aí, é bom para a empresa, de renome, para a empresa RH, se você quiser, trabalhar, para uma empresa assim, aí, você tem que, aí, você entra no curso aí, para aprender Photoshop, como eu aprendi, na saga, como eu aprendi, no microolins, na saga também, que eu, já, fiquei três, formei três cursos, na microolins, foi informática básica, mantensão de micro, e webdesign, na microolins, em Camarçarino, em Salvador, que foi na saga, que fiquei, praticamente, os três ou quatro anos, na saga, de 2011, de outubro de 2011, foi primeiro de outubro de 2011, que ontem, fiz o aniversário, que eu comecei em 2011, até 2021, que eu estou fazendo dez anos, que eu entrei na saga, para, que eu matriculei, foi em agosto, mas, entrei mesmo, para tomar o curso mesmo, ontem, completei dez anos, que eu estava na saga, dez anos, viu gente, que eu terminei, foi em 2014, praticamente, que foi do, da introdução, de computação gráfica, até, até o, Dreamwave, que eu vesti também, em Maia, para fazer modelagem 3D, também, aprendi também, a mexer em flash, como eu aprendi no microolins, no flash também, tinha o photoshop também, tinha o HTML Dreamwave, só que eu aprendi com, mais detalhadamente, só que, para botar na prática, só quando eu estiver com o meu PC, para fazer gente, que é no smartphone, pode até ser que deva fazer, mas, eu não tenho espaço para isso, eu não estou no cartão de memória, que o cartão de memória que tem, não funciona mais, e aí, eu estou sem dinheiro para, não tenho nem condição para isso ainda, por enquanto gente, esse é o momento que eu estou, mas, mas se vocês quiserem ganhar dinheiro, junto comigo gente, ganhar uma atividade extra, existe aí o link, na descrição abaixo gente, falei até demais, cheguei até 20 minutos, ó gente, só para falar isso daí, para falar um pouco da história, isso aí, falei até demais, dá conta gente, então, veja lá no link abaixo, e obrigado por assistir, tchau e fui, e aí